Celebre o Dia das Mães com o produto CPB. Aqui você encontra os melhores títulos e pagamento facilitado. Parcelamos em até seis vezes sem juros e no cartão de crédito. Emitimos boleto bancário com parcela única, além de termos a opção de Pix. E o melhor, nesse Dia das Mães, comprando acima de R$ 149,90, receba uma caderneta personalizada. CPB pra toda vida. CPB pra toda vida.